O documentário é Músico Rui Também é Músico Você viu o que eu mandei? Esse é o título do nosso documentário Boa, muito boa Músico Rui Também é Músico Estamos chegando aqui para o ensaio Último ensaio antes do show De amanhã, sábado Dia 26 de novembro 2016 Vamos lá Trabalhar Como diria o nosso baixista, Cacau Esse é o nosso amigo Baterista Alexandre Guerra Eu estou num, eu não posso Eu não posso Vou colocar Isso é mais caro, filmagem nu Depois a gente edita Tem que conversar com meu advogado Tá aqui, tá aqui Bem-vindos ao estúdio Um, dois, três E aí Ricardo E aí Luca Vamos lá Vamos lá Um, dois, três, 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 quatro Eu tenho um, dois, três, três, quatro Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estamos indo então Fazer a montagem do equipamento agora E passagem de som Vocês podem perceber que eu estou rouco E não é porque eu acabei de acordar Você não tomou o gengibre como eu te falei Nas pedrinhas de gengibre Pois é, mas vamos lá Vamos pra guerra É de madrugada ainda Pra músico, pra quem toca São nove e quarenta Vai madrugada Exatamente A gente só tá vivo mesmo depois de 20 Na Coreia do Norte Da Coreia do Norte Quatro Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal